Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje vocês terão a aula de expressão e comunicação. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a transformação do algodão em tecidos. Bom, crianças, o algodão passa por algumas transformações até chegar em tecidos. Primeiro, ele é plantado na terra. Depois, ele cresce e vira o algodão. Depois, esse algodão é colhido por máquinas e levado para as indústrias. E lá na indústria, ele passa por transformações e vira fios. Depois, esse algodão é transformado em fios e vira tecidos. E com tecidos, podemos fazer roupas, vestidos, lençóis, as toalhas de banho e as toalhas de mesas. E outras coisas também. Bom, agora eu quero te convidar a assistir um vídeo muito lindo. É uma história. O Floquinho de Agodão. Varal de História. Era uma vez uma pequena aldeia onde tudo que era cultivado por cada um era trocado entre eles. E o que era mais valioso era a amizade. E a amizade era simbolizada por um pequeno floquinho de algodão. Muitas vezes, as pessoas trocavam floquinhos entre elas sem esperar nada em troca, pelo simples prazer de ver o outro feliz. E elas ofereciam a amizade porque sabiam que receberiam floquinhos em um outro momento ou em outro dia. Mas um dia, uma mulher muito má, que morava fora da aldeia e que nunca havia experimentado a amizade, convenceu um pequeno garoto a não dar mais floquinhos de algodão pra ninguém. Assim, ele poderia se tornar o menino mais rico da aldeia. Iludido pelas palavras daquela mulher, o menino, que era um dos mais queridos da aldeia, passou a juntar todos os floquinhos de algodão que ele recebia. Em pouquíssimo tempo, sua casa ficou repleta de floquinhos. Daí então, quando a aldeia já estava praticamente sem floquinhos, as pessoas começaram a guardar o pouco que tinham e a harmonia daquele lugar desapareceu, surgindo a ganância, a desconfiança e a discórdia. As pessoas passaram a ignorar umas as outras. E porque o menino era o mais querido de toda a aldeia, ele foi o primeiro a se sentir triste e sozinho. Então ele resolveu procurar a tal mulher pra lhe perguntar se essa tristeza que ele sentia era porque ele havia acumulado tanta riqueza. Bem, ele foi procurar por ela, mas não a encontrou. Então ele tomou uma grande decisão. Pegou uma linda caixa, abriu e colocou dentro dela todos os seus floquinhos de algodão. Fechou a caixa e, caminhando pela aldeia, foi distribuindo a todos que encontrava pelo caminho um floquinho de algodão. A um, ele dava um abraço. Pro outro, um sorriso. A outro, uma palavra de carinho. E ele dizia, muito obrigado. Muito obrigado por aceitarem a minha amizade. Assim, sem medo de acabar com seus floquinhos, ele distribuiu até o último sem esperar nenhum de volta. Antes que se sentisse triste ou sozinho novamente, alguém caminhou até ele e lhe deu um floquinho. Esse gesto deu ao menino o melhor sentimento do mundo, gratidão. Um outro fez a mesma coisa. E outro, e outro. Até que toda a aldeia passou a trocar floquinhas de algodão novamente. Então, meus amores, o que vocês acharam da história? Muito legal, não é mesmo? Vamos realizar a atividade agora. Agora, você vai pegar o seu livro de natureza e sociedade e abrir nas páginas 33 e 34. Na página 33, alguns produtos da natureza passam por mudanças e transformam-se em outros. Ligue as imagens seguindo a numeração para descobrir como o algodão se transforma. Então, aqui vocês vão ligar e vocês vão descobrir. Ok, crianças? Na página 34, onde podemos encontrar o que precisamos na cidade? Desenhe o que você pode encontrar em cada local da imagem. Aqui temos farmácia, padaria, livraria. Na farmácia, podemos encontrar o quê? Quando ficamos dodói, nós vamos em algum lugar comprar remédios, não é mesmo? Então, na farmácia, nós encontramos remédios. Aí, você vai desenhar aqui no quadradinho os remédios. Na livraria, podemos encontrar o quê? Façam aí, tá bom? E na padaria, o que podemos encontrar na padaria? Hum, desenha aí. Certo, crianças? Bom, crianças, essa semana não teremos as correções das atividades. Irei fazer as correções desses dois dias, na sexta-feira que vem, juntamente com as outras correções. Ok, meus amores? Por hoje é só. Obrigada pela sua presença e até a próxima aula. Um beijo do Tia Marli. Tchau! Tchau!